E as fortes chuvas voltaram a atingir Peçanha, causando estragos na cidade. Em frente ao Hospital Santo Antônio, um buraco com cerca de 3 metros de profundidade se abriu. Nessas imagens é possível ver o acúmulo de água na rua São João Afonso de Paula e a força da enxurrada levantando a tampa de um bueiro. Segundo a Prefeitura, os prejuízos foram apenas materiais e até o momento não houve ocorrência com vítimas.